Amigas e amigas do Estado Tocantins, estamos terminando mais um ano e como vocês sabem, esse é o terceiro ano de mandato. Passamos por muitas dificuldades. Primeiramente, colocamos o Estado na lei de responsabilidade fiscal, foi um ajuste que era necessário para viabilizar muitas obras que hoje estamos fazendo, como o Hospital de Araguaína, ponte de porto, estradas em todas as regiões e também não esquecendo o grave problema que nós tivemos com a pandemia. Colocamos os leitos necessários, as UTIs necessárias e graças a Deus tivemos um equilíbrio dentro do Estado Tocantins. Muitos Estados tiveram muitas dificuldades em relação à pandemia. O Estado Tocantins sempre foi um Estado equilibrado. Nós colocamos o Hospital Infantil dentro do HGP para mais de 100 leitos. Isso foi uma vitória muito grande, muito importante, num momento muito difícil que nós estávamos passando, que era a pandemia. Nós estamos vivendo hoje, hoje, nesse momento, uma enchente muito grande. Quero aí dizer que estou à disposição dessas pessoas que foram afetadas. Temos em caixa mais de 1 bilhão e 700 milhões para o projeto Tocando em Frente. Esse é um grande projeto que vai alavancar mais de 100 mil empregos dentro do Estado Tocantins. Todos os municípios serão contemplados. Aqui eu quero também cumprimentar todos os prefeitos do Estado Tocantins, todos os vereadores do Estado Tocantins, mandar um grande abraço e acreditar que é viável, é possível. O que nós precisamos é dar continuidade a esses projetos que, durante três anos, nós trabalhamos junto com os nossos servidores, junto com a Assembleia Legislativa, com todos os poderes para poder oferecer esse grande projeto Tocando em Frente para o Estado. Com todas essas obras em andamento, com todas essas obras que foram iniciadas, com o recurso que está no caixa, como, por exemplo, Trevo da Praia, Barreira da Cruz, Jalapão, São Félix, que é muito necessário, o Hospital de Gurupi e várias outras obras, escolas de tempo integral, que estariam prontas para estartar. Temos que continuar essas obras que são muito importantes para o futuro do Estado. Os servidores públicos têm feito um trabalho extraordinário em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, na fazenda, em todos os setores, o Estado Tocantins está preparado. Com todo esse ajuste desses três anos de trabalho, com todas as economias que foram feitas dentro do Estado, é hora de ajustar aquilo que é de direito dos nossos servidores públicos. Esse é o momento. Esse era o nosso compromisso e terá que ser feito. Na educação, além das reformas das escolas, nós colocamos mais de 6 mil climatizadores. montamos o curso de medicina no Bico do Papagaio. Fizemos tudo o que era possível para poder dar condições para que a gente consiga fazer uma educação com qualidade. Na segurança pública, nós fizemos o concurso militar de mil homens e equipamos a Polícia Civil, colocando também a cidade da Polícia Civil. Equipamos, todo o estruturamos em carros, armamentos, preparações, cursos, em diversas áreas na segurança pública, para melhorar cada vez mais e proteger o nosso cidadão. E é isso aí, gente. Desejar aos senhores um feliz 2022. E estou à disposição para poder servir ao povo tocantinense. Sou municipalista, fui eleito com 404 mil votos e estou aqui para poder servir a população. Esse é meu trabalho, poder ajudar a fazer do Estado o melhor Estado para se viver. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês.